Quando se busca por um tratamento dentário, nem sempre são questionados o histórico clínico do paciente. O que isso pode afetar em riscos comuns, doutora? Jaque, excelente a sua pergunta. É fundamental que no primeiro contato do cirurgião dentista com o paciente, o cirurgião dentista questione detalhadamente a saúde do paciente. Então é importante que se saiba se ele apresenta alguma doença, se ele toma algum medicamento e se ele tem alguma alergia, entre outras questões. Por que isso é importante? Porque a gente vai conhecer se as medicações que ele toma podem interferir no tratamento odontológico ou interagir com os medicamentos que nós vamos usar durante o tratamento. Também a gente vai estar ciente das alergias e não prescrever um remédio que possa fazer mal para ele. E saber também se algum remédio pode interferir na condição dele, como por exemplo, se toma um remédio que possa aumentar o risco de sangramento. Então, para um tratamento seguro, é fundamental uma conversa franca inicial. ISO, mais que um instituto, uma referência.